É o Klaus, apita o São Paulo, jogando de branco, dá a saída, ataca para o lado esquerdo, em cruzamento na grandeira, a bola vai passando, a de primeira, gol do São Paulo! Pode até bater, vem o tiro, a bola passa, assustando e vai embora. O segundo chegou, Bonilha, vem a batida, Volpi segurou, largou a batida na trave! Tentou a finta, vem cruzamento, houve o desvio, toque de cabeça do De Paula, tirou a zaga, voltou o Matheus Oliveira, foi para o chão. Gomes, grande bola para ele, chegou no fundo, cruzamento, o Vitor Bueva, a bola vai para fora! A marcação fez o corte bonito, arriscou direto, Volpi! Perna direita, batido, espalma, Felipe! Volução para o Matheus, chegou tocando, olha a bola, vai para o gol, a bola passa para fora, para fora! Quase um gol contra a do São Paulo! Vem a bola buscando a segunda trave, saiu o goleiro, socou, a bola fica viva por ali, lançamento para o meio da grande área, ficou fácil para o goleiro Felipe. Igor prefere lançar no meio da grande área, Renan Fonseca! Fonseca, rebate mais uma! Lá na frente, Paraíba dominou, vem a batida, ouviu o desvio, a bola vai para fora, escanteio! Paula aberta lá na ponta, ele arriscou direto para fora! E aí, Lozé? Agora o Igor Gomes, de frente, defendeu o goleiro, sobrou para o Pato, vem a batida! Gol do São Paulo! Ufa! Ele bateu por cobertura, bola vai para fora, vai para fora, pega a devolução, Daniel Alves chegou de frente, a batida! Gol! Passe para deixar o Daniel Alves na cara do gol, ele cutucou na saída, direita na bola, lá vem ele, a batida! Gol! Alexandre Pato cobrando o pé...